FLEXIDES FLEXIDES Ha 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 ha, eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ha 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 ha, eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Qualidade é o que vou Da CD, Jornal de Produções Ué, recaça, olha o sucessão Eu tô no papel, a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando Agora que fico bom O reto foi duas tardes Só volto mais tarde, só volto Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gelar Joga a conversa, bora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô morto Pode espenhar, mas eu não vou voltar Ha 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 ha, eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ha 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 ha, eu não vou voltar E não nasceu mulher pra me tirar do bar Ha 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 ha, eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ha 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 ha, eu não vou voltar Tô na sua mulher pra me tirar do bar Eu sou bom, eu não sou porto Ele é um editor de jornada Acertamos, Kinder e Guerreiro É meu compositor, Ricardinho Tô no bar bebendo, a mulher tá me ligando Me ameaçando e me ameaçando E agora que ficou bom, conflito por duas grades E só vou por mais tarde, e só vou por mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser, tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gelada Joga com graça fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô morto Pós-venia, mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Olha isso aí, agora pega E rá, 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 rá Eu quero ver quem vai me tirar do bar E rá, 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 eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Pra tocar nos paredões desse Brasil Isso é qualidade Quer qualidade? Então, lá e vai! Nesse jeito, o povo dança! Não tem condição! Não é que se desce? Não é que se desce? Quem tá gravando, fiquem em casa e os solteiros comemora! É tchau pra quem namora! 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 Eu tô de volta pro mundão! Eu tô no baile! Eu tô curtindo! Arruteado de gostoso! É tchau pra quem namora! 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 Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora! É tchau pra quem namora! 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 Que cantou! O rei da Sky! Evolutivo Grafica! Bora, Márcio! Quem é? Lá, Vicar! Bora pro ter! Xume de Mica! Xelo Brito, Rua, Água! Varei, Tamposco, Pessoa! Brana, Mendes, Kelsky, Central! Camila, Alexo, Calvinho, Céu! Carrega, Moussa, Fogo! GG, Apresentação! Black CDs! Black CDs! Black CDs! Black CDs! Black CDs! Bate continência porque chegou o melhor! Hey! Chegou o Major! Bate continência porque chegou o melhor! Hey! Chegou o Major! Mais um editor de qualidade! Composição Judicial! Líder! Tíder e Guerreiro! Marangelo Brito, Rua, Água! Diego Sonho, o Arara Nova! Araraí o Mendes! O gato é bom, é pegador! Além de tudo é forrozeiro! Pra que vida melhor? Pra que vida melhor? A gata corre atrás dele porque é o dono do dinheiro! Ele nunca anda só! Ele nunca anda só! O gato é bom, é pegador! Além de tudo é forrozeiro! Pra que vida melhor? Pra que vida melhor? A gata corre atrás dele porque é o dono do dinheiro! Ele nunca anda só, ele nunca anda só Pra pá, pro caçom ele acenou E o cantor já mandou o seu amor E já tá observando o rei se perguntando Quem é esse moral que tá chegando? E bate continência porque chegou o melhor Ele se bate continência porque chegou o melhor E chegou o major E bate continência porque chegou o melhor E bate continência porque chegou o melhor E chegou o major Aproveitando a deixa a major esporte Aristeu de Porta, Sela Soares Ceteu de Zinconsórcio E a deixando o rei do São Paulo O caba bom é tegador, além de tudo é torrozeiro Pra que vida melhor, pra que vida melhor A vaca corre atrás dele, ele é o dono do dinheiro Ele nunca anda só, ele nunca anda só E o caba bom é tegador, além de tudo é torrozeiro Pra que vida melhor, pra que vida melhor As vaca corre atrás dele, ele é o dono do dinheiro Ele nunca anda só, ele nunca anda só Na farra, o garçom ele acendou O cantor já mandou o seu amor O chefe observando o rei se perguntando Quem é esse baral que tá chegando E bate continência porque chegou o melhor E chegou o major Bate continência porque chegou o melhor E chegou o major Eu disse bate continência que chegou o donzinho E chegou o Jardim Bate continência porque chegou o melhor Chegou o major Chegou o major Chegou o major Dois alinhamentos Autoescola acertou Doni, sony, pra ele, pra ele Sérgio Vila A emissão do auto-polete É a garçom negueira É a esquina do camarão Lava Jota Avenida Jardim veículo Doni, sony, pra ele Para o meu trovão negro Jardim veículo O que se deu isso? O que se deu isso? O que se deu isso? Carreta RR Eu tô sentada de pia Fala em qualidade Então lá e vai Leck CTS Leck CTS Aqui a qualidade Fala mais alto Professor Me falta um dia que me amar Essa graça eu começo a repensar Minha reputação como é que vai ficar E eu aqui em casa e meus amigos lá Vem das ovinhas descer, subir Eu vou lá Vem das ovinhas descer, subir Eu vou lá Será que o gigante vai aguentar? Que tal eu ser meio seu Em meio da sacanagem? Faça semana na farra E volto quando der saudade Que tal eu ser meio seu Em meio da sacanagem? Faça semana na farra E volto quando der saudade Apaixonado e desce andado Meta de metade 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 Da CD, Chopinão, Santos, o rei Diego Sônia, Morana Nova Arteiro, portais, o rei Aqui se desce Não peço que falta um fiquim pra me amarrar E nessas horas eu começo a arrefechar Minha reputação como é que vai ficar Eu aqui em casa e meus amigos lá Vem das ovinhas, descer, subir e rebolar Vem das ovinhas, descer, subir e rebolar Será que o gigante vai aguentar? Então eu semei o seu Em meio da sacanagem Passo a semana na farra e volto Quando tem saudade Então eu semei o seu Em meio da sacanagem Passo a semana na farra e volto Quando tem saudade Apaixonado e desentador É pra libertar Apaixonado e desentador É apaixonado e desentador Verdade, verdade Apaixonado e desentador Medade, verdade Seja um filho Renato para todas as frutas Jota secreto, baroque, pegador Lava chato, avenida Black Cidias Black Cidias Black Cidias Black Cidias Oito é lindas Abre o soporte Abre o soporte Pra tocar o paredão Vai pegar o seu jardim E amor Hoje eu vou E me declarar Meu amor E me te contar De paixão Amor Vou abrir meu coração Te dedico a canção E no balde E senta Tente, senta Quica, quica Sarra, sarra Na frente do paredão E senta, senta Quica, quica Saca Jorge, chega Se valer Saca E senta Senta Quica, quica E sarra, sarra Na frente do paredão E senta, senta Quica, quica Saca Na frente do paredão Lecce Deus Composição, a minha rapaziada Pedro e Troux, o Ebed Alçã Joia, o Tino e o Santa Rita no Maranhão O Eclinaço, o GPS pra cima Hoje eu vou me declarar, meu amor E te contar de paixão e amor Vou abrir meu coração Te dedico uma canção Escuta só Quem não tá ali, chão, chão, chão Se senta, se senta aqui Ca, 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 ca Na frente do paredão Se senta, se senta aqui Ca, 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 ca Na frente do paredão Se senta, se senta aqui Ca, 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 ca Olha só a pegada aqui com a guitarra Se senta aqui, senta aqui Ca, 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 ca Ca, ca, ca E sa Olha o porra do paredão Edvaldo, me leva a traduções A doês, Dom Pertins Paredão, Trombonego Cici Motos Dove Estranho Paredão, poxa, pessoa Vito, CD, de Biafina Caminho, Alexson Paredão, cabuloso Carreta, moça, pôr Caminho, MD, Mouratos Lecce Deus Lecce Deus Mais qualidade Mais uma editora de qualidade Kildirim Guerreiro Oposição Afinal Passeada Quem dera se você soubesse Lecce Deus Lecce Deus Aqui a qualidade Fala mais alto Todo dia listalqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe Eu disse a nossas iniciais Vou virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Eu disse alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Oi, Litor Fiquês Flávio Storford Para segurança Alisson e Matheus Quem dera se você soubesse E que eu te quero E já tem o tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Lecce Deus Lecce Deus Até meus amigos Já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vou virar hashtag Eu disse alô, arroba E se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E eu disse alô, arroba E se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Olá, gente, bem-vinda Geriard, Chão do Ré Eduardo, 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 Gás R. Playdeens E o Péu diz o consórcio Bora, Pedro e Trós, Pé, Médio Leandro Silva Lec Cidês 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 Feito o cobro de laboratório direto no álcool Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água E que não é o rei da Sky Lava, tomara toda a fruta Paulinho e o céu Lava, jota, avenida Gelo, brilho, ropa, água E loja, porto exclusivo Segunda galera me chama pra beber E eu tô dentro E desde sexta me dado na barra Segunda galera me chama pra beber E eu tô dentro Desde sexta me dado na barra Desmandelo Total Largado Feito com água de lábora Torre de lado no álcool Eu Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu Só não tomo veneno Porque ele mata E eu tomo cachaça Eu bebo que nem água E eu tomo cachaça Eu bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Para o dia dele em céu A F5 da ações É do arcedente de sucessos A doação termis Caminhão, união, motos Black Cedis Black Cedis Black Cedis Olha a banha Olha a banha forro A canela O canela O canela O canela O canela O canela O canela Carreta Do baldinho Gigante Uma delice Meu pelo Pai Eu sou rozeiro O corpo estranho Olha se você não aguenta E a pressão Da qualidade Batendo No paredão Meu baterista Que tem que ter pegada Meu sanfoneiro é bom E a guitarra é sungada O meu baixista Bota a pressão Se invejoso fica doido Com a pegada da minha banda Toca no paredão E toca a roca na sadeiro Se duvida toca em quarto de puteiro Toca no Celta Na traseira do coça Se duvida toca em traseiro de carroça Toca no paredão E toca na sadeiro Se duvida toca em quarto de puteiro Toca no Celta Na traseira do coça Se duvida toca em traseiro de carroça Sérgio Guilherme Gol do Lerim J.P.I.Fone Heriberto Sol Bora chegar o J.C.C.G Bora dar um atribidinho Se você não vai gritar E a peça Do qualidade tocando no paredão O meu baterista Tem que ter pegada O seu foneiro é bom e a guitarra é sumingada E o meu baixista Toca a pressão Os invejosos ficam doidos Na pegada da minha banda Toca no paredão Toca na chaveiro Se duvida, toca em quadro de pudeiro Toca no celta Na traseira do calça Se duvida, toca em traseiro de carroça Toca no paredão Toca na Se duvida, se duvida, toca em quadro de pudeiro Toca no celta Na traseira do calça Se duvida, toca em traseiro de carroça S perfumes importados Chantinho porcel Boreal Gistin Fora o gileno de Santa Rita no barulho Tuma forroceira de cor E o barulho da vida Cai estourou Cabeça pancadão Barulho terrorista Barulho hard power Para a Fábio está em forma Na que se deu Na que se deu Na que se deu Na que se deu Olha só o que é forró Olha só o que é forró Decidi que o povo da vida não me vão Toca a carreira do Bob Toca a chave E meu avô gostava de ver a TV E na televisão me passava o dia olhando Vendeu para divulgado para montar um paredão Vem para fazer forró lá no meio do E meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão passava o dia olhando Vendeu para divulgado para montar um paredão Para fazer forró lá no meio do sertão E quando o véi ligou o som A novinha se aproximou Fazendo o rebolado E a pressão do véi baixou Desça a novinha Desça pra matar o véi Desça a novinha Desça a novinha No paredão do vovô Olha só o rebolado A pressão do véi baixou Desça a novinha Pra matar Pra matar Pra matar Pra matar Olha o forró E desça a novinha No paredão do vovô Fazendo o rebolado A pressão do véi baixou Pra que se desce Pra que se desce E pra contar com a gente Chega pra lá Platini Forró do orgulho Deixa comigo O Lucio e Alisson E meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão passava o dia olhando E deu parte do gado pra montar o paredão E pra fazer forró lá no meio do setão E meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava o dia olhando E deu parte do gado pra montar o paredão E pra fazer forró lá no meio do setão E quando o véi ligou o som A novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do véi baixou Desça a novinha Desça pra matar o véi E desça a novinha Desça pra matar o véi E desça a novinha No paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi Olha aqui Desça aqui Desça aqui Desça pra matar o véi Desça Desça pra matar o véi E desça a novinha No paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou Grava aí, Jorge, produções O mito dos paredões Obrigado, meus irmãos Anderson e Alisson Desce o CD Valeu, Platini Tamo junto Olha o sucessão Aquecidez Forró de orgulho Forró de qualidade Composição de Kilder e Guerreiro Forró assim Vai Show Forró de qualidade E ao vivo Aqui se vê Aqui se vê Sérgio Filho Pedro Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Como é que tá? Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração E eu não sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Na cama barrotada Nas roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Prisioneco, Esquilo Castro A estimulações Pro C2, Joruba Norte Evolute, Egráfica, Amor Márcio Toca, Cabuloso, Sônia, Zé Zó Alô, Prudêncio, Mídia, Mícate Loude, Zé 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 Franklin, Rastro, GPS, Brasil Black C2, Black C2 Black C2 A licença de formato nacionais Revisão da Tupalão Black C2 Black C2 Forrói, Igualidade Alessandro Porto Alessandro Porto Da CD Jornal do Sônia Aécio, Inmulgações A pinção equipadora Pedrinho trocede Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Aqui Que me mantenha perto De você Posso fazer Gafanela o cabelo Engir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal Do seu olhar Quem precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a toalha Pra quando você fizer seus planos Black C2 Black C2 E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim E eu devo amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar alguém Presta esse amor em mim Me prenda e me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda e me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Escuta, Sérgio Pim Essa vai praia dessa longueira Para o meu paraíso Tropicão Teófilo do Golf das Prostas Golf estranho Chilliarte Show do real Lava a cababuga Pega a cababuga Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar alguém Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim E antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda e me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda e me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Pra tocar na esquina bar Guarda o concreto de boa vez Carreta Moça Flor Bora Polícia Carreta RR Cheguei lá, vem cá R-Plan Aqui se diz Aqui se diz Bem forte, exclusivo Léo Nunes, Guiás de Central É a boluta e grafia Boa, Márcio Emílio do Paredão Alô, Prudesso Me dê, me encartei Pra testar o Paredão Jorte Peraí, peraí, peraí Não, isso ainda é qualidade não Bota na pegada do qualidade Black CDs Black CDs Boca Forró Puxa B10 Tava em casa deitado Sem saber o que fazer Os amigos chegaram Me chamando pra beber Eu disse Eu vou inventar moda Polícia Paredão E as meninas gostam E vai descendo até o chão E quando elas descem Meu som vai cofando E quando elas sobe Meu paredão Vou descendo E quando elas descem Meu som vai tocando E quando elas sobe Meu paredão Vou tocando Desta corneta Desce um subão E essa é a pancada Do grave do paredão Eu disse Desta corneta Desce um subão E essa é a pancada Do grave do paredão Eu vou testar Meu paredão E pode soltar a linhada Eu tô tomando Todas não quero saber de nada Eu vou testar Meu paredão E pode soltar a linhada Eu tô tomando Todas não quero saber de nada Eu vou testar Meu paredão E pode soltar a linhada Eu tô tomando Eita! Eu vou testar Meu paredão E pode soltar a linhada Eu tô tomando Todas não quero saber NECCD 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí